Eu perdi o meu emprego depois de 23 anos naquela companhia. Pensava que me ia reformar de lá. Pode-se trabalhar anos e anos para ter as nossas coisinhas e depois perder tudo de um dia para o outro. Fiquei desesperado. Não tinha para onde ir. Tenho 58 anos. Nunca pensei nem nos meus piores pesadelos que iria encontrar-me numa situação onde teria que pedir auxílio. David é apenas uma das milhares de pessoas cujas vidas têm sido tocadas pelo vosso generoso apoio ao apelo das caridades católicas. Ao iniciar o nosso 71º apelo anual, a necessidade é maior do que nunca. A casa onde eu vivia foi reavida pelo banco e eu perdi tudo o que tinha. Sem a Sister Rose House, eu provavelmente teria ficado na rua. Nem consigo acreditar a integridade que se perde até ficar desalojado. Eu e o Donzel viemos para a Donovan House quando ele tinha apenas 5 meses. Sinceramente, se não fosse a Donovan House, eu realmente não sei aonde eu e o Donzel ficaríamos. Eu nem quero pensar sobre isso. David Herbert e Jessica são apenas algumas das mais de 420 pessoas que receberam alguma forma de alojamento em qualquer noite através dos vários programas dos Serviços Sociais Católicos. Os Serviços, ou CSS, são apenas uma das agências no sudeste de Massachusetts que fornecem serviço continuado a famílias e indivíduos desalojados, desde abrigo de emergência, transicional e apoio de moradilhas permanentes. O ano passado, 94 cêntimos de cada dólar doada às caridades católicas foram diretamente para servir os nossos vizinhos e amigos menos afortunados. São pessoas com necessidades e, muitas vezes, devido a circunstâncias alheias ao seu controle. Ao longo dos anos, a minha família e eu fizemos donativos, mas este ano eu precisei de auxílio. Fui operada a cancro no peito em outubro e depois não tinha emprego, sem dinheiro, e assim pedi às caridades católicas e eles lá puderam me ajudar. Eu estava a trabalhar. Tomava conta dos meus netos. Depois tive um tumor na cabeça. No prazo de uma semana, fui operada. Quando acordei quatro dias depois, estava cega. Foi muito, muito difícil. Basicamente, tive que aprender tudo do princípio. Falando honestamente, sem a ajuda dos serviços sociais católicos, não sei onde estaria hoje. Realmente não sei. Outros serviços incluídos, o programa da dádiva de presentes de Natal da paróquia, o Ministério do Campus, formação de fé, fornecer uma variedade de atividades para adolescentes e novos adultos da diocese e a missa televisionada vista semanalmente por pelo menos 15 mil pessoas fornecendo conforto espiritual para os doentes e pessoas impossibilitadas de sair de suas casas desta diocese. Acho que é maravilhoso para pessoas como eu que não podemos sair. É simplesmente um grande privilégio. Outros programas fundeados incluem a preparação para o casamento, o grupo de divorciados e separados e diáconos permanentes. Os vossos donativos ao apelo das caridades católicas têm mudado vidas de milhares de pessoas desde Mansfield, Easton e os Atleboros, atravessando as áreas de Taunton, Fall River e no Bedford, estendendo-se por todo Cape Cod, Nantucket e Martha's Vineyard. Os vossos donativos asseguram a existência de uma capelania durante 24 horas nos hospitais por toda a diocese. Só nos hospitais Cape Cod, Falmouth, Toby e o Hospital de Reabilitação do Cape das Ilhas tiveram lugar mais de 11 mil visitas aos pacientes, houve a distribuição da comunhão mais de 17 mil vezes, mais de 2.200 pessoas receberam o sacramento dos doentes e foram administradas 643 unções de emergência. As dólares que você dá e promete agora chegam às pessoas durante o ano inteiro. E não somente a católicos, mas sim a qualquer pessoa que precisa dos serviços e dos programas ao seu dispor. A TAPSAN by Choice, ou Adoção por Escolha, é um programa dos Serviços Sociais Católicos que fornece adoções domésticas e internacionais, serviços de apoio, serviços de aconselhamento, intervenções permanentes e aconselhamento de gravidez. Quando a mãe de parto da nossa filha foi ao CSS, ela estava passando uma crise. Vivendo no seu carro, tendo problemas financeiros, ela realmente não tinha para onde se virar. Sem os Serviços Sociais Católicos, ela provavelmente iria escolher outra opção. E a Sophie não estaria aqui. Os Serviços Sociais Católicos ajudaram-na e acho isso extremamente importante para mulheres grávidas com necessidades. Levámos a Sophie para casa quando ela tinha 5 dias e não a teríamos como parte das nossas vidas sem os Serviços Sociais Católicos. É devido à generosidade de pessoas como vocês e dos mais de 31 mil paroquianos e apoiantes do apelo do ano passado que pudemos ajudar pessoas na nossa área com necessidades. Obrigada por nos terem ajudado a realizar o sonho da nossa vida. Eu sempre disse que se nós damos aleguros no futuro, isso regressará e dá-nos-á o que precisamos. Obrigada. Muito obrigada. Às pessoas que doaram para as Caridades Católicas, eu gostaria de vos agradecer do fundo do meu coração. Isso realmente, realmente ajudou uma pessoa como eu. Alguém incapacitado. Alguém que está a passar um mau bocado. Obrigada. Dêem. Dêem do coração. Dêem o que puderem. Nos momentos mais horríveis, quando achamos que já não há uma luz no fim do túnel, um pouco de ajuda que recebemos faz uma luz brilhar. Eu provavelmente não poderia agradecer-lhes bastante. A quem dá. E não importa o montante doado, o vosso apoio dá a todos uma sensação de conforto. E dá-nos esperança. E há sempre esperança. Não importa quanto mal as coisas ficam, há sempre esperança aqui. Ouviram o testemunho sentido diretamente de pessoas que foram ministradas diretamente de donativos no passado. Estendo aqui a minha gratidão e neste 71º apelo, volto a vossa presença novamente para auxílio. Juntos podemos ir ao encontro daqueles que sentem dificuldade e mesmo nas necessidades mais básicas. Juntos podemos mudar as suas vidas. Cuidando, partilhando e oferecendo esperança. Por favor, deem generosamente ao apelo das caridades católicas. e oi daqueles que sentem-se, nos vemos. Juntos podemos ir ao encontro a todos os que nos conhecemos. Juntos podemos ir ao encontro E o que nos conhecemos Obrigado.